Em Goiás, o Ministério Público Federal pede indenização aos usuários da Caixa Econômica por danos morais coletivos. Os clientes do banco chegam a aguardar mais de uma hora na fila de espera de atendimento. O MPF entrou com uma ação contra a Caixa Econômica Federal cobrando melhorias no atendimento prestado à população de Goiás. Os usuários do banco têm enfrentado inúmeros transtornos ao fazer uso dos serviços oferecidos pela instituição. O excessivo tempo de espera nas filas das agências gerou diversos processos individuais de indenização na Justiça. Com isso, o MPF pediu que a Caixa pague R$ 500 mil por danos morais coletivos. De acordo com a Procuradoria, alguns clientes chegam a ficar mais de uma hora na fila à espera de atendimento. E no caso de idosos e de pessoas com deficiência, os problemas se agravam. A Caixa Econômica Federal é um banco muito rico e que não tem investido no nosso atendimento proporcionalmente o suficiente para garantir um atendimento de qualidade para o consumidor. O MPF quer também que o banco tome providências para que a espera do usuário seja de no máximo 20 minutos em dias normais e de meia hora em véspera ou após feriados prolongados, como prevê a lei. A finalidade é pedagógica, é para evitar que no futuro os consumidores tornem a passar por esse constrangimento de excessivo tempo de espera.